Fala galera, beleza? Tá só 35 graus, por isso que eu tô suando Eu tava engatando as carretas Chegou a manhar o bigode São 15 horas e 55 minutos Vou sair agora aqui de Parauapebas Terminou de carregar as duas horas da tarde Aí deixei uma carreta vazia aqui onde eu tô aqui Fui lá no posto buscar a outra, que era a parte da frente Acabei de engatar Rapaz, eu tinha acabado de tomar banho ali dentro Ali dentro tem um banheiro ali Pra motorista Tomei um banho, mas já tô tudo suado de novo São 15h56, 35 graus Dá pra ti ou não? Hoje é sábado, dia 8 8 de junho De 2024 A gente tá com uma carguinha pesadinha aí até Tá com uma carguinha pesadinha Deixa eu ver se nós passa aqui Que que já pegou Só que falta ter Só que falta ter quebrada ali Não vi que o meio fio era bem alto ali Tomara que só tenha raspado Tomara que não tenha quebrado Deixa eu até parar aqui pra ver Ai ai, o rapaz parou atravessado ali E eu fui tentar passar Quase que eu Meio enrosco Já volta aí Não pegou nada não Achei que tinha pegado Acho que devia ser algum Algum plástico que tava do lado do meio fio ali Que fez barulho Achei que tinha pegado no para-choque ali Ainda bem que não Imagina, é novo né Só não foi pintado aí Nem raspar não raspou Ainda bem Eu vou Vou até Eldorado do Carajás Até Eldorado do Carajás E eles vão mandar a documentação pra mim Lá no posto Vou abastecer lá E pegar a documentação Como vocês sabem Eu vou ter que ir pra Palmas Como vocês sabem Eu vou ter que ir para Palmas Galera, eu carreguei material reciclado Eu carreguei papelão E plástico Tudo pra reciclagem Aí o plástico que eu carreguei Eu vou ter que descarregar lá em Em Palmas E completar O que for tirado de plástico Daí eu vou completar com papelão A gente está com um peso Mais ou menos Uns 12, 13 mil Cada carreta Está o peso Acima do que a gente é acostumado a carregar A gente é acostumado a carregar Em torno de 7, 8 mil Em cada carreta Bonito esse lago aí Mas não está tão pesado assim Eu achei que ia ficar mais pesado Porque esse tipo de material Sempre dá Sempre dá peso Curionópolis 35 É o dourado do Carajás 65 Olha o pessoal tomando banho ali Tem uma Tem tipo uma represa ali Do outro lado ali Forma tipo uma cachoeira ali Legal Então galera Daí Aos trancos e barrancos Eu fiz um vídeo de salve lá E daí eu vou deixar Essa semana aí O pessoal comentando ali O pessoal que não recebeu salve Comentando Deixando o nome ali A cidade E daí Na outra semana aí Eu faço Pego O salve complementar Só para Para a galera que comentou Naquele vídeo ali Que não recebeu salve Que tem bastante gente Que já recebeu salve E está comentando Agradecendo Daí é só quem está falando ali Que eu não Quem está me cobrando ali Me cobra lá no vídeo de salve Lá que eu Próximo vídeo aí eu faço Eu não posso ficar fazendo Sempre isso Vocês viram ali É muita gente né E eu acabei nem agradecendo O André Agradeci ele pessoalmente né No Pessoalmente entre aspas né Pelo telefone ali Mas quero agradecer ele aqui Pelo Através do vídeo aqui O André lá do Rio de Janeiro Muito obrigado pela ajuda aí E Agradecer pelos Pelos inscritos aí Que você Passou a lista para mim ali Facilitou bastante O meu trabalho Marabata A 152 km O pessoal falou Por que que eu não vou Pela BR-153 É que lá tem Lá tem balsa né De qualquer jeito Eu tenho que ir até Marabá De qualquer jeito Eu teria que ir até Marabá E depois pegar A BR-153 E pra eu ir aqui Sentindo Canaã Aqui Canaã Uma coisa assim Pela BR-155 né Vou até a BR-155 Mas depois pega Muita Muita rodovia estadual Eu sairia lá em Guaraí Mas eu acho que Pra evitar transtornos O certo é eu ir pela Pela BR-155 Até Marabá Lá eu pego a A 230 né Um pedacinho dela ali E daí lá na divisa Com o Tocantins Eu pego a A rodovia estadual A Tocantins 134 Se eu não me engano É galerinha Imagina Eu cheguei Quinta-feira Cheguei quinta-feira Ainda bem que terminou De carregar Teve um De manhã ali Quando eu cheguei Cheguei sete horas da manhã Quando deu oito horas Oito e pouquinho O rapaz do carregamento Falou Ó cara Talvez nem carregue hoje Aí já deu três tipos de medo Medo de ficar parada aí O final de semana inteiro Pra carregar só na segunda-feira Ainda bem que não precisou Deixa eu tomar mais um Um golinho d'água aqui Que rapaz Certo A gente fica Fica desidratado Facinho Num lugar desse Que A gente sua demais Fui tomar banho Os primeiros cinco minutos O chuveiro Parecia chuveiro elétrico Tão quente Que tava água Que fica nos Reservatórios Ali numa caixa d'água Eu acho Tava quente a água Daí eu esperei Deixar ali um pouquinho Daí Foi esfriando Esfriando Não esfriando Totalmente Mas Não a ponto de A água tava quente mesmo Parecia chuveiro elétrico Aí eu deixei até Que ela ficou mais morninha Um pouco Morninha Ficou morna Aí eu Consegui tomar banho Dá pra sentir A diferença aí Do peso Uma subida Dessa daqui Eu subia Sessenta Setenta Se tivesse Com uma carguinha Maneira Por isso que Tem que embalar Ali não deu pra embalar Os caras me Me garantisse Que eles iam Me mandar As documentação Logo Eu nem ia parar Ali em Eldorado Eu ia tocar direto Chegar pelo menos Em Carajás Hoje Aí amanhã cedo Eu tocava o barco E aí Me dará Eu vou te dar Eu vou te dar Pense num poeirão que era aquele pátio de posto lá Tomava banho e tinha que sair do banheiro de tênis porque senão chegar no caminhão ia ter que lavar o pé de novo. Levava o chinelo na bolsa, tomava banho, colocava na bolsa o chinelo e calçava o tênis. E aí Tchau. 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 E de repente estamos chegando em Curionópolis de novo, novamente, outra vez. Agora, sentido contrário, né? Curionópolis. Curionópolis de novo. Curionópolis de novo. Uma lobada Ainda bem que é macia É invisível Mas é macia Aqui tem outra Não tem placa de lombado Nesse sentido De lá pra cá tem Eu não reparei Essa é outra de trás Aquela que eu Atropelei Um namaz Legal a pracinha Tem até um chapariz Só não está funcionando A pracinha de skate Muito tempo atrás Lembrei aqui agora Tinha um quadro Um quadro Numa programação de rádio Acho que era da Acho que era da Transamérica Eu acho E o quadro era Assim disse Onário Assim disse Onário O nome do cara era Onário E eles colocaram Assim disse Onário E aí ele colocava Vários quadros ali Dizendo como que haviam surgido Surgido certas palavras Certas palavras Aí um dia Tipo assim Eles faziam o quadro Como se alguém Mandasse uma pergunta Lá Surgiu a palavra skate Aí ele responde assim A palavra skate Surgiu quando um filho Chegou cansado em casa E ele não havia almoçado E a mãe havia preparado Uma marmita Para ele Aí ela falou assim Para ele Filho Quer que eu skate A sua marmita Não é minha essa piada Então não falem Oh Darcy Essa piada não é uma piada Mas é ruim também Você está doido Filho Quer que eu skate A sua marmita Depois vocês xingam Agora Agora não Depois vocês me xingam Falta do que fazer Falta do que falar Faz a gente falar Essas coisas Eldorado dos Carajás 26 km Maravá 130 Ali na placa Está escrito Eldorado dos Dos C Que é Dos Carajás Mas se eu não me engano A cidade lá É Eldorado dos Carajás Agora Pelo menos Quando eu vim Eu olhei no Google Maps Estava Eldorado dos Carajás Tchau Dizendo a gente que vai ter Estava Dizendo a gente que vai ter Dizendo a gente que vai ter Dizendo a gente que vai ter o cara só mexendo no radar ai ai eu já estou pensando aqui toda a mão de obra que eu vou ter ainda antes de iniciar a viagem definitiva para o sul do país eu tenho que ir em Palmas, vou ter que deixar uma carreta lá no posto, alguém falou, ah mas dá para ir para Palmas assim, assim, assim galera ali não pode, tem restrição na ponte lá, não pode passar com 30 metros lá, só carreta normal antes de chegar em Palmas, eu tenho que ir no posto, desengatar a carreta, levar lá, descarregar, carregar, voltar, pegar outra, levar, descarregar e carregar voltar, engatar o conjunto e daí sim, partiu União da Vitória, eu acho que é União da Vitória lá no sul do Paraná, lá no sul aliás, sul sudoeste, eu acho acho que União da Vitória é sudoeste, eu acho já voltamos Fala galerinha, beleza? Estamos chegando aqui em Eldorado, nos Carajás o pessoal ainda não me enviou a documentação, vai vendo tem o Poço Quiscau lá de Marabá, Marabá lá, Marabá lá, fica lá Tchau 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 momento hoje ainda, eu vou abastecer ali né, aí já imprimo no posto Marajó e amanhã cedinho eu saio no sentido Palmas E aí Estamos quase chegando aqui na BR-155 E vamos chegar no posto ali e encerrar esse vídeo Pelo menos conseguimos gravar um vídeo hoje Nossa, não é estranha essa ponte aí Rachadão no meio Com esse calor a gente cansa mais ficando parado ali Carregando ou descarregando, depende da situação Do que rodando Marababelei Xinguara Carregando ou descarregando ou descarregando Marababe Xinguara Carregando ou descarregando ou descarregando southgrid Tinha uma lobada ali também Chegou a cair o cone Quero que vocês me digam onde é que tem lugar nesse posto aqui Eu vou até próximo de Marabá hoje Lá no posto onde eu abasteci No dia que eu estava vindo Eu paro lá e resolvo a situação por lá Né? Né que é? Já que não dá para ficar aqui Marajó Normalmente são uns postos tão grandes Cheio de espaço aí Não tem nada não Fechou o caroço galera Fechou o caroço Deixa eu desviar desse motoqueiro aqui Ele além de estar sem capacete ele está tudo torto em cima da moto Parece que está com o pino de centro quebrado Fechou o caroço galera Quando eu estiver chegando lá em Marabá Eu gravo os minutos finais aí Só para não ficar muito grande esse vídeo Porque já vai dar quase 30 minutos aí né Como é que é? Então E finaliza lá Próximo de Marabá lá Marabá Não Marabá lá Marabá Fala galerinha Beleza? Voltando agora sim para finalizar este vídeo Estamos chegando aqui em Marabá Já estamos no município de Marabá né Mas estamos chegando Próximo da cidade E eu vou ficar Vou ficar naquele mesmo posto lá Aquele dia que eu Eu não lembro se eu gravei ali Acho que gravei né Onde eu parei para almoçar E para abastecer Vou ficar por ali Os caras não me mandaram os documentos dessa carga E agora estou na mão deles Tem que me mandar as documentação Mandar as As notas fiscais E tem que me mandar os O CTE e o Manifesto Minha parte eu fiz né Carreguei E ainda consegui chegar em Marabá Na boquinha da noite Não falei que elas são São 6 horas e 27 minutos agora Agora que eu liguei o farol Mas está Está claro ainda Uns 5 quilômetros para trás aí Tem a Polícia Rodoviária Federal Passei ali na Polícia Rodoviária Era 6 e 6 e 15 6 e 20 mais ou menos Eles estavam ali na pista Ali mas Aqui eles sabem né Que esse trecho Saindo lá de Saindo lá de Eldorado dos Carajás Não tem posto né Então eles Eles não Não implicam não Eles sabem que o pessoal Que passa esse horário aqui né Principalmente a gente que é Que é 30 metros Aqui é a Rodovia Federal É se a Polícia Rodoviária Federal Tem que ser Rodovia Federal Eles sabem que o pessoal Que passa ali Já chega aqui em Marabá Já Já pernoita por ali Eles nem Eles nem implicam Ainda bem né Chegando no posto A hora que eu acho Uma vaga ali Que esses postos Ainda mais final de semana O pessoal que trabalha por aí Tudo deixa o caminhão No posto E vai pra casa Bem-vindo a Marabá BR-237 km Amanhã a gente vai até ali E pega a BR-237 Sentindo o estado do Tocantins Foi esse posto aqui mesmo Que eu abasteci Vamos ver se nós Acho uma Uma vaguinha Nem que seja lá Nos cafundó Do fundão Lá pra trás Lá pra trás Lá pra trás Vou abastecer aqui, daí eles não vão implicar comigo. Beleza então galera, vou finalizar aqui, tudo de bom, que a eterna abençoe e até amanhã. Vamos abastecer e achar um canto ali para encostar e falar com o pessoal do conhecimento lá, que eles tem que mandar o conhecimento para nós. Tudo de bom, a eterna abençoe.